Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aí pro canal. E o vídeo de hoje é de comprinhas. Umas comprinhas que eu fiz hoje. Cheguei agora e já vindo, né, mostrar pra vocês as comprinhas que eu já quero usar, tá? Já tá dando pra ver aí, né, algumas coisas que eu comprei. Então, eu comprei uns organizadores, né, aqui pra casa e vou tá mostrando vocês tudo que eu comprei aqui hoje, tá bom? Então, já convido todos vocês pra ficar comigo aí no vídeo até o final. Se não for inscrito, aproveita, se inscreva, me segue lá no Instagram que é casinha da Underline Sorayaus e bora lá pro vídeo. Vou começar mostrando vocês as comprinhas que eu fiz lá na loja de 10 reais, tá? Que foram essas organizadoras aqui que eu amei de paixão, gente. E é um material ótimo, super resistente, tá? Gente, eu gostei bastante e foi 10 reais cada uma. Olha que linda! E ela tem a borda aqui, né? Cinza, olha gente, amei! Bem linda e é funda. Olha só. Comprei uma. Comprei duas. Comprei três. Comprei quatro. E comprei cinco. Tá? Cinco organizadoras. Olha só. E... Deixa eu colocar aqui. E essas organizadoras eu vou estar usando lá no meu armário, tá, gente? Porque eu quero fazer uma organização bem feita, deixar tudo bem organizado. Porque eu tô precisando organizar, né? E essas organizadoras ajudam bastante. Então, eu amei, amei mesmo. Muito lindas. Olha. Bem linda, né? Então, e foi 10 reais cada uma, tá, gente? Vou mostrar de pertinho pra vocês verem os detalhes. Olha. Bem linda mesmo. Olha, gente. Tem aqui, né, a alcinha pra gente segurar. Adorei, tá? 10 reais. Então, super compensou, né? Lá na loja de 10 reais, comprei também esse escorredor, tá? De arroz, né? Eu acho. De arroz, de... O que você quiser, né? Olha só, esse escorredor, que ele vem assim. E aqui você coloca ele assim, olha. Gente, adorei. Olha. Olha só. Bem lindo. Né, gente? Bem assim, fácil pra guardar. É só, olha aí. Só abaixar aqui, olha. E guarda no armário. Gente, eu amei. Muito lindo mesmo. Olha. Tá? Esse aqui nele, cinza, é de silicone. Gente, eu gostei bastante, tá bom? E... Tá até molhadinha aqui com álcool, olha, gente. Porque eu cheguei, né? E higienizei tudo antes de mostrar aqui pra vocês, tá bom? Então, olha que lindo. E esse escorredor foi 10 reais. Gente, eu achei mega barato. E a cor, bem linda, né? Olha. Então, amei. Já tô doida pra usar. E lá na loja de 10, comprei também esses potes, olha. É de vidro, tá? É de vidro. E esse aqui tá escrito conserva, né? Pepino, salsicha, cebola, alho e batatinha. Só que eu não vou usar pra conserva. Porque tinha lá os que tinham escrito arroz, tinha escrito feijão. Só que a tampa era colorida. Aí, eu peguei esses que tá escrito conserva, porque a tampa é branca. Olha. Mas eu não vou com conserva, não, tá? Aí, eu vou usar ele assim, né? Olha, gente. Bem grandão, olha. Grandão mesmo, né? Olha. Aí, comprei outro. Comprei dois. Tá? E foi 10 reais cada um. Vou colocar aqui. Na loja de 10 reais foi só isso, tá, gente? É uma loja que eu adoro. Tudo lá é 10 reais. Então, eu amo, amo essa loja. Porque dá pra gente comprar muita coisa boa, né? E um preço muito bom, né, gente? Então, agora eu vou mostrar pra vocês. É uma comprinha que eu fiz. Que eu comprei pelo WhatsApp, tá? Foi essas almofadinhas de nó. Eu comprei essa aqui cinza. Olha, que coisa mais linda. Tá? É cinza, olha aí. Essa cinza aqui eu comprei pro Guardi Gabriel, né? Olha só. Achei bem linda. Aí, comprei essa cinza pra ele. E essa almofadinha foi 29 reais, tá? Muito linda, né, gente? Olha. Super fofa. E comprei uma também pro meu quarto, tá? Adivinha qual cor que eu comprei, gente? Hã? Qual cor? Comprei preta. Olha só que coisa mais linda, tá? Essa pretinha eu comprei pro meu quarto. Eu comprei uma branca, né, esses dias. E agora eu comprei essa preta. Então, também foi 29 reais essa. Aquela outra que eu comprei foi 68, se não me engano. Então, achei mais barato, né? Comprei uma pra mim. E uma pra Gabriel. Olha que linda. Gente, amei. Bem linda, né? Olha, gente. Bem fofureta mesmo. E agora eu vou mostrar pra vocês a comprinha que eu fiz lá na Requinte Casa, tá? Que fica aqui no centro de Montes Claros. É uma loja ótima. Adoro. Tem muita coisa linda, tá? E os preços são variados, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei, olha... Olha, essa... Ai, gente. É tipo uma prateleirinha, né? Mas é pra organizar, tá? Então, hoje aqui eu só comprei coisas pra organizar. Vou mostrar pra vocês. Vou abrir aqui e vou montar aqui junto com vocês. Já passei álcool em tudo, tá, gente? Olha que gracinha cinza, tá? Vai ficar bem bonitinho meu armário, né? Então, eu vou mostrar aqui. Gente, essa... É tipo uma prateleirinha, né? Essa prateleirinha aqui, gente, é ótima pra você organizar copo. Eu vou usar ela, acho que, pra organizar enlatados. Olha, vai ficar perfeita, né? Então, vamos lá. Pera aí. Coloquei errado. Ai, tô apanhando aqui, tá? Pera aí. Olha que coisa mais linda que é essa prateleirinha. Gente, olha. Olha o detalhe aqui. Tem umas borboletinhas aqui, olha. E ela foi R$14,99, tá? Achei linda, linda, linda. Olha. Aí, eu pensei em colocar, né, enlatados aqui. Vou ver, né, gente? Se eu coloco enlatados, se eu coloco pra colocar copos. Né? Eu não sei ainda, gente. Mas é linda, tá? Olha, gente, as borboletinhas. Nossa, muito linda. Então, e foi R$14,00. Continuando, né? Requim de casa. Gente, eu comprei umas coisas maravilhosas, uns aramados, lindos, que eu amei, que eu tava doida querendo. Já tinha bastante tempo. O mês passado, eu fui lá e olhei, mas, né, o dinheiro não deu. Aí, voltei agora e comprei. Vou mostrar vocês aqui. Olha. Tá aqui. Deixa eu pegar aqui. Ah, comprei também, gente. Olha isso aqui. Comprei também, gente, esse porta-ópolis. Olha que coisa mais linda da vida, gente. E ele foi R$2,99, tá? Olha. Bem lindo. Rosinha, né? Bem clarinho. Gente, eu amei. Nossa, muito lindo. R$2,99. Eu comprei rosinha porque as organizadoras, as coisas da minha geladeira, tudo rosinha, né? Então, eu comprei pra, tá? Ficando assim, tudo, né? Padrão. Então, olha só. Bem lindo. R$2,99. Então, achei mega barato. Aí, lá na requim de casa, né? Eu comprei, gente, essas organizadoras. Olha que coisa mais linda. Gente, o material também é ótimo, tá? Olha. E ela vem alcinha aqui, olha. Gente, muito linda, né? Bem alcinha pra você segurar, né? Só puxar, olha, dentro do armário, tá? Eu comprei essas pra colocar enlatadas também. Olha, gente. Muito linda. E essas organizadoras aqui foi muito linda, né, meninas? Olha, gente, tô apaixonada. Ela foi R$8,99. Ó o precinho aqui, ó. R$8,99. Gente, que lindo. Esse aqui eu não mostrei o preço, né? Tá, o precinho aqui, ó. R$2,99. Aí, eu comprei duas dessas. Gente, vai ficar lindo lá no meu armário. Olha, meninas, que coisa mais linda, gente. Olha. E é bem fundinha também, tá? Muito linda, gente. Vai ficar bem organizada aqui, né? Então, olha só. Comprei duas. Deixa eu colocar aqui. E agora eu vou mostrar, né, os aramados, tá? Olha que coisa mais linda. Linda, rose gold. Que lindo. Esse aqui, gente, olha. Aqui você coloca os potinhos. E aqui você pendura, né, xícara. O que você quiser, tá? Olha que coisa linda. Meninas, que eu amei isso daqui. Muito linda. Aqui veio o buraquinho, né, pra pegar na parede. Olha. Ih, vou estar colocando aqui. Vocês vão ver que luxo que vai ficar essa cozinha, gente. Olha. Olha. O preço foi R$18,99. Tá? Aqui, ó. R$18,99. Tá? Gente, eu tava doida querendo um desse aqui, tá? Porque pra não colocar os potinhos, né? E queria arroz sem gold. Então, amei, meninas. Já tô doida pra colocar tudo lá, gente. Porque eu sou dessas, né? Já fico doidinha pra ir arrumar, colocar tudo bem bonitinho. E com certeza vou fazer o vídeo, tá? Mostrando, eu colocando tudo lá, organizando, pra vocês verem como que fica lindo. E também, gente, pra incentivar, né, pra vocês também comprar essas organizadoras, que é ótimo e facilita muito o dia a dia da gente, tá bom? Então, olha. Bem lindo. Comprei também esse descanso de panela, rose coat. Mas eu não vou usar como descanso de panela, tá? Que eu vou usar pra decorar mesmo a parede. Olha. Que lindo isso aqui, gente. Aí vai combinar com aquele que eu já tenho lá, né? Acima ali na minha bancada. Olha. Aí eu vou colocar lá do lado. Pra ficar decorando mesmo, tá bom? Olha que lindo. Gente, que isso aqui é lindo demais. Então, e o preço foi R$7,99. Olha. Achei mega barato. Bem lindo, né? Por último, mas não menos importante, gente. É uma coisa que eu tava querendo demais, 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 tá? Eu tava sonhando. E eu já tava saindo da loja. Falei, não encontrei. Porque eu tinha procurado, procurado na loja toda. Não tinha achado. E achei, gente. A bandeja que eu tava querendo muito, tá? Vou mostrar pra vocês. É muito linda. Olha que lindo, gente. Gente, essa bandeja rose gold. Olha. Que coisa perfeita é essa bandeja, gente. Que eu vou colocar lá no meu cantinho do café. Meninas. Eu tô apaixonada com detalhes, gente. Dessa bandeja. Olha. Olha isso. Os detalhes, gente. Muito. Olha isso aqui. Muito linda, gente. Olha. Meninas, eu tô apaixonada aqui com essa bandeja. Gente, que vai ficar muito linda, né? No meu cantinho do café. E o preço dela foi R$33,99, tá? Então, eu acho que super compensou. Eu não acho que foi cara, porque é uma bandeja muito linda, grande, né? Olha. Vai caber as garrafas, vai caber tudo aqui. E olha, gente. Que lindeza. Olha, meninas. Tô apaixonada. Tá? Então, meninas. Essas foram as minhas comprinhas. Deixa eu ver aqui. Acabou. Então, essas foram as minhas comprinhas. Eu espero que vocês tenham gostado das comprinhas. Tenham gostado do vídeo. E não percam aí os próximos vídeos, tá bom? Que é eu organizando tudo na cozinha. Vou fazer um vídeo organizando o armário. Colocando minhas organizadoras, né? Novas. Vou fazer um vídeo mostrando, eu colocando minha bandeja, meus aramados, tá bom? Então, fiquem ligadinhas aí no canal, porque vai ter muito vídeo organizando e decorando. Então, muito obrigada por ficar comigo no vídeo. Até o final. E até o próximo vídeo. Tchau.